Fala galera, aqui em Falso Perical e eu estou aqui com o Civil, fala oi Então galera, a gente tá jogando aqui Five Nights at Freddy's Remastered Provavelmente esse vídeo aqui vai ser usado no Iceberg E é isso gente, vamos dar o New Game aqui Ah, a história é a mesma coisa só que remasterizado, vamos ver se esse remaster é bom mesmo Enfim gente, vamos iniciar aqui a noite, noite 1 Aí, o que que... Cara, é noite com o Arlos É noite com o Arlos aqui Cara, o que que você achou disso daqui? É... Acho que é melhor o original, mano É, nesse caso sim Me... Eu acho que o original é melhor Sinceramente Mas eu vou jogar mais rápido É que assim é mais rápido que eu consigo clicar mais rápido, né? Mas é... Não, não... É, é verdade, mas... Ah, é meio ruim ainda o botão de clicar, sabe? Tipo, parece que não é instantâneo Tem barulhinho? Tem A imagem aqui, mano... Ah, mano... Não é tão bom assim, vai Mano, esses modelos parecem muito... Se fossem os vídeos real, né? Os modelos originais Sim Ó, a luz não é melhor também, ó A luz não é melhor É um remaster mais realista, né? Não dá pra se superar muito disso Cara, esse daqui é um remaster muito ruim Tu acha? Eu acho Porque eu tô jogando aqui, né? Eu tô vendo como é que é Eu não achei errado Então eu não achou errado Ó, o negócio... Ah, eu não achei bom, cara Porque tinha que ser daquele jeito que é o original mesmo Tipo, não pode ser moderno, entendeu? As coisas Tá muito moderninho, ó Quando eu uso, a bateria aumenta Porque o jogo se passa em 1993, cara Mas é depois do FNAF 2 Que já é bem... Não, eu acho o FNAF 2 Bem avançado Não, o FNAF 2 e os animatronics são mais avançados Olha isso, cara Isso aqui dá menos medo, cara Que o original O original é mais bonito até, cara Cara, na verdade o FNAF 1 veio antes Não, foi depois do FNAF 2 Eu sei E os 2, eles são mais... Eles são mais tecnológicos pra mim Vou andar mole Esses daqui são só animatronics normais Que eles fizeram Do 2, eles são muito tecnológicos Vou andar mole Cala a boca Eu tô falando sério aqui o bagulho, mano E você fica assim Tem que... Tem que montar Eu não vou montar nada Não vou montar nada Não, mas sim Tem que botar um PIN Tá... Ô raposão aí, ô É o que? É, você sabe o que eu vou fazer com esse jogo aqui Esse jogo aqui Eu vou fazer sabe o que é com esse? Galera, ele gosta de infinir, ele prefere infinir Não, 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 não Não, mas eu prefiro mesmo Eu prefiro, pelo menos é mais bonito Que que é isso? Cadê a ticosa? A ticosa tá ali Eu comecei a falar ticosa, hein, galera Sério? Eu nem, nem reparei Eu comecei a falar ticosa Ah E o bonito O coelho carente O bonito O bonito O bonito Eu falava tipo bonito Bonito sem pensar na palavra bonito Tipo, bonito Eu só falei bonito E o coelho carente Esse aqui eu não achei bom, não Olha esse aqui que zoado, cara Ele lá no fundinho Parece que é de plástico Quem te perguntou? E quem disse que isso é problema meu? E quem disse que isso é problema meu? O cara se achou O cara se achou Tobi Maguire Você também Maguire Maguire E quem disse que isso é problema meu? O Toba Maguire O Toba Mamado O André Garfo Esse jogo aqui eu nem vou ter muito o que falar Eu tomo rolo É só um jogo ruim Não, tô brincando É só um remaste Eu não achei muito bom Eu tomo esterco Galera, tem o Tomo Esterco também E o Tomas Torb Eu acho, galera Que o Vale mais a pena Vale mais a pena Você jogar o Eu nem vou falar aqui Eu vou falar no iceberg Né, as coisas É, galera Ele gay Teu Teu pipi Teu pipi? É, teu pipi Mano Mano Eu espero que esse bug aí Não ficou no vídeo, hein Você tá vendo minha tela? Não, né O cara não tá nem aí, galera Era pra nós dois fazer Eu acabei de sair da torcida Porque eu tô entrando agora no negócio aqui Era pra você fazer o roteiro desse daqui, mano Era pra você fazer Você queria Ué Mas bom Você começou a fazer É que eu confundi Tipo, achei que era pra nós dois esse Cara Eu achei que a gente teria terminado O que a gente tinha feito agora Do Do Simulator Daí eu achei que A gente ia terminar hoje Por hoje Mas a gente Eu vou terminar esse daqui Do remaster Amanhã Eu ia conseguir focar 100% Porque, né Amanhã a gente vai focar 100% 100% não, né Mas focar Eu posso tomar menos Um tempinho aí Aham Que nem na fina ford Sim Sem brigas Sem brigas Galera Vocês não sabem O vídeo de iceberg Que Meu Deus Tá Que Acabou de É brincadeira Galera É ironia Se ele saiu, né Nem sabemos se ele saiu Mas se não saiu Vocês vão saber Se deu problema Aí Aí Ele só fala Quando Tira o pau da boca Que isso, mano Eu nem sei o significado disso Não Não É aquela fera Do filme do Deadpool Galera Olha, spoiler Galera Spoiler alert Spoiler alert Tá Então tira a porra Do pau do pau da avenida Dentro da sua boca Pra falar Uma coisa assim Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Acho que eu vou jogar Na noite 2 Será que eu jogo? E o pó Eu tô brincando Eu acho que nem precisa Cara De tão ruim Que eu achei esse jogo 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 Que eu achei esse jogo